Hoje é dia de festa Mando foguetes para o ar Há festa na minha terra O padre e o sacristão Vão bailar a noite inteira Para alegrar o coração Eu aperto e tu apertas Nós encostamos sem parar Viva a nossa festa Com o meu amor eu vou casar Hoje é dia de festa Vem até a noite acabar E os nossos imigrantes Mando foguetes para o ar Hoje é dia de festa Vem até a noite acabar E os nossos imigrantes Mando foguetes para o ar Nossa igreja enfeitada De luzes e de flores Lá vem a mulher solteira Para encontrar os seus amores Vem onde aí Oh rapazes Se juntem à mulherada Fiquem bem agarradinhos Até ser madrugada Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa Vem até a noite acabar E os nossos imigrantes Mando foguetes para o ar Hoje é dia de festa Vem até a noite acabar E os nossos imigrantes Mando foguetes para o ar A banda sempre a tocar E as barracas com bebidas E os nossos imigrantes Comem, bebem com alegria Eu aperto e tu apertas Nós o estamos sem parar Vem para a nossa festa Com o meu amor eu vou casar Hoje é dia de festa Vem até a noite acabar E os nossos imigrantes Mando foguetes para o ar Hoje é dia de festa Vem até a noite acabar E os nossos imigrantes Mando foguetes para o ar Mando foguetes para o ar Hoje é dia de festa Vem até a noite acabar E os nossos imigrantes Mando foguetes para o ar Hoje é dia de festa Vem até a noite acabar E os nossos imigrantes Mando foguetes para o ar Mando foguetes para o ar Mando foguetes para o ar Mando foguetes para o ar